E aí galera do canal, tudo tranquilo? Pessoal, estamos aqui de volta com Resident Evil 4 Remake e a gente no último episódio parou aqui no Mercador. Vamos ali naquele stand de tiro novo que tá muito louco. Se você não viu o stand de tiro, confere lá o último vídeo que eu postei. Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que é. Mercador... Tá. Vamos descer aqui. Acho que é por aqui o caminho. Aqui ó, antigamente ele ficava aqui né. É, mais uma. Deixa eu só conferir um negócio ali... Tô aí com uma grana bem boa... Tende alguns tesouros... Deixa eu ver... Ah tá. Provavelmente tá fechado. Não? Eita... Acho que foi daqui que eu vim, né? É, foi daqui que eu vim. Não, não foi não. Deixa eu ver esse lugar aqui... Ah... Olha só... Eita... 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 o lago tá enorme velho o lago tá enorme deixa eu ver será que é agora eu fiquei confuso, ah não, peraí só pra eu tirar a minha dúvida acho que realmente não era pra vir por aqui só confirmar, porque eu não gosto de ficar em dúvida, que provavelmente vai ter um barco daqui a pouco ali pra nós é, não, vai lá mesmo, vambora pessoal, eu espero que vocês estejam curtindo aí a gravação dos vídeos é, tentando trazer da melhor forma possível, deixo o feedback de vocês aí nos comentários é bom pra eu poder saber se eu melhoro o que que eu posso fazer pra melhorar mudar alguma coisa, entendeu eu tô jogando da forma mais espontânea possível aqui é, sem forçar nada, o combustível do barco é armazenado com o combustível do gerador dentro da estrutura de processamento do viveiro dos peixes pega apenas o que você precisa é, então provavelmente aí a gente vai ter que se preocupar também com combustível do do barco é, como eu tava dizendo dá o feedback de vocês comenta o que vocês estão achando pra poder tá melhorando né, sem o feedback é eu vou você tá achando aí que tá tudo bem mas nunca tá eu sei que pra quem é espectador sempre quer ver coisa melhor então fiquem à vontade pra falar aí, beleza? ah o que é isso, cara? eu dei dois tiros, velho ah o que é isso, cara? você tá doido o que eu dei dois tiros no lago e o bicho veio normalmente ele dá uns 15, 10 vacilo, hein? vacilo, hein? e vacilo, hein? será que eu será que eu que eu vou ter que voltar ali embaixo? só conferir aqui é, tem que voltar não deixa eu ver se é, tem que voltar entendeu? então tipo assim se eu morro tem que voltar pra pegar o que eu tinha pego, olha lá entendeu? já ia embora deixar tudo aqui caramba, cara eu dei dois tiros matei um peixinho até o lago já veio pra cima de mim roubado, hein? vou pular aqui essa cena descer, né? ficar mais perto descer, né? até mesmo eu tenho que achar mais uma cobra em algum lugar aí vai ter mais uma cobra pra gente pegar ficar esperto ah, tá então eu tenho que achar mais três partes dessa aí, velho onde que eu vou achar mais três partes? só ver o que tem ali naquela porta quer dizer essa caverna aqui vou ir embora pra você usar a sua sua lanterna peraí, peraí é? será que é aqui mesmo, cara? ah droga droga droga, droga ai meu deus do céu nossa velho você tá doido? cadê? na cara não não você mora não 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 eu ainda O que é isso vai? Peraí, peraí, vou subir aqui, é aqui basicamente aquela parte lá do... Aqui do lago né, então provavelmente aqui deve ter uma cobra, pra ficar esperto. Aqui, aqui ó, isso, beleza. Ah, o ninho, olha lá. Você podia subir aqui em Lio. Ah, o que é que tem, não é? Opa. Ai, nossa, eu distraí com a cobra aqui debaixo, que isso. Que isso, cara. Ah, beleza, arqueiro. Só pode ser. É arqueiro velho. Onde? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Talvez assim, com ela você iria comer mais permanente. Faramos! Ô, até veio. morre meu filho nossa é quase de novo cara a armadilha tá me enregaçando, hein. Peraí. Peraí, peraí. Descer aqui. Ah, um tesouro. Caximbo, é o mesmo cachimbo. Muito louco. Essas referências são tudo que a gente queria, né. O outro tá aqui do lado, só que não sei como chegar nele. Ah, deve ser aqui, quero ver. Mais uma peça, aqui ó. Beleza, legal. Será que, opa, mais uma cobra aqui. Peraí, peraí. Ah, viu o povo. Chave pequena. Com certeza essas chaves pequenas só abrem Só abrem Esse armáriozinho, né. Ah, tá. Então se eu fosse ali o... Se eu fosse lá no barco aquela hora, ele não ia ter combustível. Deu certo. Vamos ver. Tesouro do mapa expandido. E aí. Eu nem precisava usar, né. Eu não entendi isso aqui, cara. O mapa expandido? Tesouro do mapa expandido. Será que eu... Acho que eu deixei de pegar alguma coisa pra cá. Quer dizer, não que eu deixei de pegar, mas que eu deixei de olhar. Olhei muito pouco essa parte. Nossa, velho. Antes não tivesse vindo. Olha. Que isso, cara. Tá doido, hein. Vou voltar lá, deixa eu ver. Ah, não posso voltar. Merda. Merda, merda, merda. Não posso voltar. É demora, se eu perdi alguma coisa ele já é. Não, Leo. Não, não, não. Não, não. Nossa, de novo, cara. Esses armadilhos estão muito foda. Esses armadilhos estão muito foda. Eu vou voltar. Não tem um pouco. Só um pouco. Não tem um passeio ao dia. Mas você não vai conseguir! Não tem um passeio ao dia mais. Não tem um passeio ao dia mais. Não tem um passeio ao dia que seja sozinho. Mas você também vai chegar à sua cidade, informais. Não se você are com certeza. Será que ele tem que voltar? Ai... Ah, que hora aí, hein? Olha isso Meu Deus do céu É, a vermelha tem que levar, né? Ah, peraí A flechera A flechera Deixe-a Doni Oita Oita A flechera Oita A flechera Ah, tá, como é que eu vou? Como que eu vou praquele lado ali, velho? Tô intrigado com esse tesouro de mapa expandido. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Tchau. Tchau. Aí, ó. Tá vendo? Eu ia deixar a coisa pra trás, velho. Tá mais esperto aqui. Vamos por aqui mesmo. Tchau. 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 Eu acho que eu tenho que ir embora agora, né? É, vamos embora. Acho que eu tenho que ir embora. Tá aqui a parte de cima. Aqui não tem nada, né? É, então é um negócio desse aqui. Vazar. Beleza, muito bom. Gostei demais dessa parte. A gente pegou o combustível, né? O combustível e a peça aqui, ó. Isso. E depois... Pô, senão é agora mesmo. Não. A gente vai ter que fazer o quebra-cabeça ali. Provavelmente a gente vai voltar aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. O pedestal é o... É isso aí. Acho que é hora de enfrentar o Deulago. Vou ser pra não morrer. Juntos aqui, né? Ah, o castelo ali atrás, ó. Que louco. Que louco. Que louco. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nossa, o que é isso? A musiquinha Vassa, o que é isso, cara? Aita, 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 aita Vassa, o que é isso, cara? O que é isso? Oof! Tá doido! Cadê? Cadê? Oof! É que tem que ir rápido! Cadê? Cadê? Oof! Nossa, o que é isso, velho? Morre não, né? Nossa! Você não vai, né? Não vai, né? Não Morreu 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 Nossa Que isso? Que viagem, muito louco Que viagem, muito louco É, rapaz E oitenta e três por cento É É, quarenta e quatro, beleza, uma morte Salvar Bora Muito louco essa batalha com o seu lago, hein? É Sacrificial lamb Você vai receber o nosso mais sagrado Bode Begins Agora Quando o dia se derrubar Você também vai se juntar em nosso covenante Para compartilhar Com meu Deus Para sempre Espera Para sempre Uma Deja Para sempre O que é isso? Condor 1 para rooste. Você me lê? Condor 1? Você está em rádio silent por 3 horas. Você está bem? Sim. Eu estou bem. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. E a igreja? Eu ainda estou procurando qualquer chave que eu preciso. Copie isso. Oh Deus, você está bem. Rooste. Eu acho que o barco aqui já... Já foi para o saco. Beleza. Contra a chave da igreja. Espera aí, mas... Estou lembrando aqui, eu não... Ficou faltando um pedaço daquele... Aquele enigma lá que a gente estava. Acabou que eu não fiz. Melhor eu não achei, né? Não sei que eu volte lá depois. Não sei. E aí, velho. É que eu tenho que saber para onde que eu vou. Ah, tá. Tudo aqui dá para o mesmo lugar. Ah, tá. Um pouco. O que é rapaz? Vamos! Ah não, só carregar aqui Cara, a sidequests eu simplesmente tô perdendo, velho Eu não lembro de fazer Nem lembro, cara Tinha aquele lá de matar os ratos Não lembro não, só sei que eu quero jogar aqui Acho que talvez é falta de costume Porque a gente não tinha isso no outro Então eu meio que não tô me tocando Que eu tinha que ir mais devagar, talvez, não sei Mas deixa, toda primeira vez que a gente joga é assim mesmo Não tem nada aqui Toda vez que a gente joga um jogo de primeira Ele é assim, né Então Não é assim mesmo Não é assim mesmo Não é assim mesmo Beleza, a chave da igreja Mas eu não consigo fazer nada aqui não Pegou alguma coisa aqui Um cálice, não sei Chave do antigo santuário Preciso que me peguem um ovo de galinha dourado para mim O que eu vou fazer com eles Bom, às vezes é mais divertido nem ficar sabendo, não acho? Pera aí Onde que é? Ah, tá Ah, tá Ah 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 O lago ficou bem maior, né O lago aqui tá enorme Que parte que é essa aqui Ah 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 Umas coisas, hein Nossa Isso aqui vai demorar para explorar, hein Ah 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 Tá Vamos Seguir aqui só para a gente ver Ah Ah tá Entendi 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 Então tipo assim, a gente vai voltar naquela parte que eu falei agora há pouco A gente consegue voltar nela quando achar aquela última parte da insígnia que a gente precisa, entendeu? Olha aí, ó Essa parte aqui, só que pera aí Vou voltar ali porque E aí Veo com pau Ah 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 é agora eu acho que tomei perdido viu ver se a gente consegue nesse ponto que mesmo é que agora nossa e agora o ato ficou grande deixa eu ver se é aqui que eu queria ir, é aqui mesmo, deixa eu ver o que que tem aqui né véi ah véi eu atirei nele né cara o que que aconteceu ali que eu não sei ah, devolveu ah 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 next ah É complicado velho, é complicado a luta aqui com esses caras Ah tá, isso aqui é só pra gente dar a volta, beleza Ah tá, 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 tá Ah tá, 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 tá. Cara, eu tô esquecendo de uma coisa. Peraí, cadê minha TMP? Aqui, ó. Deixa a TMP aqui. Fez pingada. Peraí. Aí vai, isso! Aí vai, isso! Peraí, cadê? Cadê esse cara que tá acertando esses meninos aqui? Ah, meu Deus, eu tinha que ser, tá estranho na minha cara. Vamos... Esperar aqui. Ok. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí ó é difícil ver esses esses tesouros aqui e aí a ficha prateada eu acho que eu perdi alguns atraso é problema não eita nós que eu vou saber qual que é o segredo E aí E aí E aí e deixa eu ver se eu acho alguma coisa Então vamos voltar aí e a gente tá mais pra frente E aí E aí E aí E aí E aí o que será que é só três e esse O xx assim, um desse pra baixo esse 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 tá Mais um, esse, tá, esse é só 3 mesmo, esse, esse, muito bom hein, legal, vai, tá vendo? Legal demais, ó pessoal, deu um autosave aqui, vou finalizar esse vídeo por aqui, muita coisa pra ver no jogo cara, muito, muito grande mesmo, essa parte do lago aqui vai, vai ter bastante coisa pra gente explorar, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir, não esquece de dar o feedback, hein, até a próxima galera, fui!